Já a seguir no Canal Panda, festival de clássicos familiares. Já a seguir no Canal Panda, cárcio. Já a seguir no Canal Panda, dora em volta. Já a seguir no Canal Panda, sempre lá lá. Já a seguir no Canal Panda, new mil power. Já a seguir no Canal Panda, a ladra mãe-minha. Já a seguir no Canal Panda, sorriso metálico. Já a seguir no Canal Panda, dora em me doido. Há vídeo no Canal Peki. Já a seguir no Canal+. Obrigado.